Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, excelente dia para você ao programa Batata Frita, episódio número 23, aqui eu trago as principais novidades e tendências do comércio culinário de batatas artesanais, ensino o que você precisa fazer para se tornar um batateiro expert, montar sua batataria e começar a trabalhar como o terceiro alimento mais consumido pela humanidade. E hoje o nosso tema vai ser sobre barraquinha, às vezes você quer montar a sua barraquinha, já quer iniciar o seu negócio com uma modelagem um pouco diferente ou simplesmente você quer expandir o que você já faz no seu mercado. Às vezes você já tem aí uma loja, você tem a sua própria franquia, você já tem o seu delivery, você já tem o seu busão que tem aqui, nosso amigo dono do busão ali, batataria no busão. Então assim, você já tem um negócio que já está funcionando ou você quer começar e quer começar às vezes com um formato mais simples de conceito estrutural, a barraquinha pode ser algo muito interessante, extremamente lucrativo para você, te dando uma versatilidade para trabalhar no mercado, implementar o seu projeto e em cima disso também te fazer ser muito melhor para o que você quer fazer. Às vezes você vai observar que uma barraquinha é algo de tão simples montagem que permite que você pegue aquele projeto e coloque colaboradores trabalhando com você que te permitam, que permitam te ajudar a fazer com que esse negócio cresça um pouco mais e expandindo a sua ideia, levando a sua ideia mais para longe ou criando outros formatos de serviço. Mas, para a gente ter clareza especificamente aqui, hoje nós vamos falar sobre barraquinha de rua, tá? Só que essa versão de barraquinha de rua vai te abrir um leque aí com várias outras opções para você trabalhar, tá bom? Então o que acontece aqui? O que não pode faltar em uma barraquinha de batatas fritas, tá? E questão de batata frita ela pode ser o que não pode faltar em uma barraquinha de batatas. Vamos resumir assim, porque às vezes você está pensando em montar uma batata recheada, suíça, uma torre de fritas, aí você vai falar, poxa, mas eu posso montar a minha barraquinha com qualquer opção de prato? Eu quero te dizer que sim, qualquer uma das opções de prato que estão disponíveis na nossa engenharia de cartáculo, você pode implementar nas suas atividades com a barraquinha, tá bom? Agora, o que não pode faltar nessa barraca, a gente vai entrar em vários conceitos aqui, tanto de equipamento, quanto o formato desse serviço. Primeira coisa que não pode faltar em uma barraquinha é você ter clareza do equipamento que vai ser utilizado na rua, tá? Em alguns locais vão te dar a oportunidade de começar esse negócio com assistência ali e outros vão te dar sem assistência. Então você tem que ter equipamentos que consigam ser versados à sua necessidade. Quando eu comecei as minhas primeiras barraquinhas foi na cidade do Espírito Santo, né? Foi lá no bairro, na cidade de Cariacica, no bairro Porto de Santana, né? Então ali em Porto de Santana tinha a pracinha de Porto de Santana e lá eu montava minha barraquinha pra poder fazer os trabalhos ali com... na época era o pessoal da igreja, fazia isso mais de forma voluntária, mas era um negócio que era meu e ali eu colocava minha barraquinha pra trabalhar. Lá nesse local eles disponibilizavam pontos de eletricidade, então eu ligava ali os equipamentos, né? Porque era o forninho que a gente fazia, então eu ligava o forninho ali e ele funcionava normalmente, tá? Então assim, você tem que verificar na sua condição se esse ponto onde você quer disponibilizar os seus produtos vai te permitir fazer esse tipo de trabalho, se ele vai te liberar esse ponto de energia pra que você coloque as suas atividades aí em ação, sem nenhuma dificuldade, ou se não, tá? Ah, não tem, eles não vão liberar energia pra gente, isso é um problema? Não, não é um problema. Existem outras opções de mercado pra você ativar o seu negócio, que é, por exemplo, pensar no equipamento. Se você não tem um fritador ou um forno que é elétrico pra poder trabalhar com a energia do que tá sendo liberado ali, você tem a opção a gás, né? Ah, Rafa, mas aqui, às vezes tem eletricidade e às vezes falta luz, como é que eu faço então? Se eu comprei um equipamento elétrico ou eu quero um equipamento elétrico? Existem equipamentos hoje que você trabalha na versão flex. Essa máquina, ela trabalha tanto a gás quanto a elétrica ao mesmo tempo. Você consegue ter esse equipamento trabalhando ali de forma bem versátil e ser super inteligente. Então assim, quando você toma essa decisão de montar na barraquinha, a primeira coisa que você tem que saber, poxa, lá eu vou ter o quê? Disponível pra fazer os meus equipamentos funcionarem. Eu vou ter a disponibilidade da eletricidade? Se não, eu tenho que ir pro foco no equipamento a gás. Agora, se tem, beleza, às vezes você monta na feira, teve uma feira na cidade estrutural onde eu montava, eu tinha alguns colaboradores trabalhando ali e o equipamento, ele era flex. Por quê? Tinha ponto de energia, mas nesses pontos de energia faltava muita luz, né? E aí, o que que acontecia? Eu não tinha muito o que fazer. Quando faltava a eletricidade ali, eu já era. Era esperar mesmo com a sorte. Até eu descobri essa questão de fritadores que eram a gás elétrico na mesma máquina. E em cima disso aí foi o que facilitou a minha vida. Por quê? Na hora que faltava luz, dava muito pico de energia ali na cidade estrutural. E aí, o que que eu tinha que fazer? Eu tinha que desligar, não tinha o que fazer. Eu ia queimar minha resistência e ficasse dando pico ali. Então, o que que eu fazia? Desligava da eletricidade e trabalhava só na versão a gás. Então, ter um maquinário de preferência que te dê essas duas facilidades é uma boa ideia pra você fazer isso aí. Agora, tem a questão seguinte, tá? Hoje, eu vou falar uma coisa que aconteceu essa semana comigo. A gente tava organizando aqui, tava organizando pra trazer um evento novo pra vocês. Inclusive, vai acontecer a quarta temporada do Workshop Jornada Batatolândia. Inclusive, essa semana já, provavelmente entre hoje e amanhã, os links já vão estar sendo liberados. Você vai começar a ver a minha cara mais vezes aqui. Mais do que vocês já estão vendo durante esses dias. Porque vai acontecer a nossa quarta temporada do Workshop Jornada Batatolândia. Onde eu vou te ensinar ali a fazer um negócio muito top pra montar a sua batataria de forma original. Independente da forma que você está começando, vou te apresentar o que é uma verdadeira engenharia de cardápio. Uma roda, uma rota pra você montar uma batataria de status bem top assim. Tá bom? Então, o que que acontece? O que que vai acontecer aí pra vocês? Fiquem atentos nas mídias sociais porque eu vou começar a liberar isso aí pra você. E aí, nessa montagem do evento que vai acontecer, do Workshop, A gente percebeu algumas variações na utilização dos maquinários. Eu ia apresentar pra vocês só esse quesito também de equipamento flex. Mas, a gente foi fazer uma consideração de custos e benefícios. Eu parei pra observar que hoje trabalhar com um fritador só flex é uma boa ideia? É sim, é maravilhoso. É top de linha. Mas, pra que você possa ter um ponto mais versátil de utilização, verificando base de custo, né? Hoje você ter um fritador elétrico e um a gás ao mesmo tempo, às vezes você consegue ter praticamente, na prática mesmo, um resultado talvez maior. Você tendo dois maquinários ali. Você vai pro evento. Tem gás, mas você não tem eletricidade, você usa gás. Se tem eletricidade, você usa eletricidade pra economizar mais ali. Então, assim, outra coisa também. Ah, eu tô trabalhando lá, já é no ponto a gás. Eu peguei um evento, eu fazia uma festa de aniversário. E lá eu vou levar o equipamento a gás. Ou eu fico em casa com o meu delivery ativo. Por quê? Nós sabemos que ter um delivery é obrigatório pra uma batataria. Não é uma opção do batateiro. É um ponto obrigatório. Você tem que ter o seu delivery funcionando. Isso aí, ele é 50%. Você não tá fazendo isso. Você tá jogando outros 50% de todo faturamento que você tem aí, jogando lixo, porque você não tá com o seu negócio funcionando. Então, foca nisso. E aí, quando você tem essa clareza, você pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Se você tem colaborador, vai pra casa. Você tem casa ali trabalhando, ficou um fritador. E o outro foi pro outro evento. Então, você tem dois pontos de atividade sendo mantidos ao mesmo tempo. Fora isso, se o seu negócio é rua mesmo, se você gosta como eu, gosto muito da rua, é mais fácil que você trabalhe com uma linha de maquinários flex. Beleza? Então, tenha essa clareza aí. Verifique onde você vai montar o seu ponto de venda aí. Pra saber se eles vão liberar pra você ou não. Tá? Outra coisa que você precisa saber. Padronização de produto pra comercializar. O que é essa padronização do seu produto? É definir claramente, definir claramente como esse produto vai ser entregue pro seu cliente. Se ele vai ser um prato que o cliente vai degustar na hora, ele vai sentar pra comer, pra degustar, pra se alimentar ali com as suas batatas. Ou se o seu cliente vai comprar e seguir o caminho dele. Ou seja, esse prato vai ser pra consumo. Um fast food sem parada ou com parada. O que é que eu quero dizer com isso? O cliente vai comprar o seu prato ali. Nós vendemos comida rápida. Eu costumo dizer que eu prefiro comercializar um prato rápido. Eu pego uma embalagem simples, monto aqui a embalagem, coloco a batatinha espiral aqui dentro e entrego pro cliente. Ele pega e sai e racha fora. Vai comendo aquilo ali. Se não, eu coloco dentro de uma batatinha no cone e eu entrego pra ele no cone ali e ele racha fora comendo e assim todo mundo fica feliz, né? Então eu tenho que ter essa clareza de como isso é feito. Então assim, na hora de fazer essa montagem do fast food, saiba o ponto onde você vai colocar o seu ponto de venda, tá? O seu PDV, o seu ponto de venda, ele tá localizado onde o cliente tem oportunidade de sentar ou ele só tem que pegar o seu produto ali e sair fora e vai embora andando. Tenha clareza sobre isso porque isso é importante. Às vezes você tá trabalhando em um local onde é comercial, né? Onde são setor de escritórios, por exemplo. A galera normalmente, fora o horário de almoço, eles não tem como ficar parado lá, sentadinho, comprando batatinha, ficar sentadinho esperando. Não, normalmente não acontece dessa forma. A galera precisa pegar e ganhar a estrada deles ali. Então tenha clareza de como isso é feito, tá bom? Inclusive na comunidade, a gente tem uma comunidade que eu estou reativando ela já nos próximos dias, que é lá na... tem uma comunidade no Facebook, que é a Batataria 2020. Se você quiser participar também, vai fazer muita diferença pra você. Hoje eu vou liberar um monte de conteúdos que eu não libero normalmente aqui pra vocês nos outros canais. Procura lá no Facebook, Batataria 2020. Eu vou estar reativando ali com um monte de coisa nova. E também tem a comunidade dentro do próprio WhatsApp, né? No WhatsApp a gente tem uma comunidade secreta ali, que é o Comunidade Viver de Batatas. Então vai lá que você vai conhecer um monte de coisa bacana. Entra em contato com o nosso suporte. Olha lá, não tem o link aqui. Eu vou tentar deixar aqui nos comentários, na aba de comentários pra vocês. Se eu não lembrar, você já me avisa aqui que eu libero isso aí pra você. Tá bom? Então o fast food. Dê preferência fast food, por quê? Comida mais rápida, o cara pega e racha fora. E isso permanece também quando você tem o fast food, a liberdade de trabalhar com o delivery. O delivery, o cliente pode passar ali, fazer o pedido pelo delivery e você manda fazer a entrega através do seu ponto de venda. Ah, eu tenho uma barraquinha, dá pra fazer isso com a barraquinha? Dá sim. Você pode ter sua loja funcionando, a sua barraquinha funcionando na rua e ter o seu delivery ativo. O cara pede lá no aplicativo, lá na internet. O motovoy passa lá na sua barraquinha, pega e leva pra sua entrega. Não é um problema não. Então a barraquinha é um negócio bem interessante de você fazer. Então, se é barraca de rua, dê preferência a fast food, tá? Sempre a fast food, por quê? Na hora que monta de cliente ali, que ele enxame de cliente, você precisa ter rapidez e flexibilidade pro atendimento. E isso vai resolver aí muita coisa pra você, tá bom? Terceiro ponto que você precisa ter total clareza. Não pode faltar isso na montagem da sua barraquinha de batatas, tá? Que são as licenças da prefeitura. Ou seja, cada cidade exige uma licença diferente pra você. Então tenha todas as licenças em mãos, porque pra você evitar que o governo chegue lá com aquela covardia maligna que às vezes eles têm e tome sua barraquinha, te multe, te impeça de trabalhar, prenda seus equipamentos, seus maquinários ali. Você perca a oportunidade legalizada ali pra frente. Então, o pessoal que eu falei aqui não tá dando pra ouvir. Ô, John, aumenta o seu sonho aí, cara. Vê o que que tá fazendo aí. O Carlos Augusto, bom dia, o áudio também tá ruim. O áudio tá chiando, ele tá ficando baixo e alto de repente. Deixa eu tentar fazer uma coisa aqui. Ah, mas eu acho que no computador não funciona esse trem, não. Eu vou colocar um fone aqui pra vocês me dizem o que que tá acontecendo aí, beleza? Então, vamos lá. Eu vou só jogar aqui pra dentro, porque como eu não vou ouvir, testa pra mim. Não tem como testar, né? O seu lado direito lá. Então, assim, vai me avisando aqui, tá, pessoal? O que que tá acontecendo no áudio de vocês aí? Que eu vou tentar fazendo aqui. Deixa eu ver. Pera aí, galera. Que é importante todo mundo participar dessa aula aqui. Cadê, 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 cadê? 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 É, tá aqui, tá aqui, tá tudo tão certinho, não sei o que fazer ainda. Eu já coloquei o fone aqui, vocês me avisam se deu certo, tá bom? Então, as licenças são algo que você não pode dar mole de fazer. Independente se é barraquinha ou qualquer outro conceito estrutural, você ter as licenças corretas são vitais pra isso aí, tá bom? Então, verifique. Ah, na minha cidade não está liberando barraquinha, licença de barraquinha a mais. O que que eu posso fazer? Procurem algumas pessoas que trabalham, que tem em outras licenças. Você pode ter licença de extensão. O que que é uma licença de extensão? O cara já tem uma barraquinha ali e ele tem, tipo, duas barracas, certo? Ou ele, você pode pegar como se você estivesse abrindo mais uma barraca que você trabalha com a licença dele. Você paga, tipo um aluguel que você vai pagar na extensão dessa licença do cara ali. Então, você tem que ter essa oportunidade. E aí, fica as pessoas que já estão em atividade ou pararam as atividades ou estão de recesso com as atividades e busque essas oportunidades aí pra poder comprar essa licença e colocar o seu negócio em ação. Não dá pra escutar nada? Aumenta o som. Tá no máximo? Poxa, que merda, cara. Vamos lá, e agora? Teste o som, som, som. Tá em tempo real? Tá. Galera, quem não tá conseguindo ouvir aí vai ter que seguir pra Facebook ou pro Instagram porque eu vou responder as perguntas de vocês lá, tá bom, John? John, Carlos, Raquel, vocês não conseguirem ouvir por aqui mesmo, aí vão lá. Eu tô ao vivo também no Instagram e tô ao vivo também no Facebook. Melhorou? Bom, vamos tentando aí. Já tá nas outras plataformas também. Se não tiver funcionando aqui, sigam pra lá. Então, as licenças, elas são obrigatórias pra vocês trabalharem, tá bom? Peguem as licenças. Se isso gera dificuldade. A gente trabalha ainda com um governo muito covarde, entendeu? E eles acabam tomando as barraquinhas de algumas pessoas. Então, não assumam o risco. Ah, fala que minha na minha cidade não tem isso. Todo mundo consegue trabalhar. Ah, então tá tudo certo. Não entendo que é um problema não, tá bom? Então, já segue esse caminho aí. Beleza? Outra coisa que você não pode faltar na sua barraquinha de rua é trabalhar com pré-preparos. Trabalhe com pratos que você consiga fazer. Trabalhar com pré-preparos. Ou seja, ter parte do preparo antecipadamente. Independente do prato que você está ativando aí no seu mercado. Deixa eu tentar uma coisa aqui que pode dar certo. Beleza. Pessoal que está no YouTube aqui, eu fiz uma modificação aqui de uma coisa que eu pensei agora. Vocês me avisam se deu certo aí, se a mudança ajudou de alguma forma, tá bom? Então, beleza. O que foi? Preparo de prato. Crie facilidades pra você trabalhar. Crie caminhos onde você consiga ficar tudo mais flexível ali no seu trabalho. Ou seja, preparando antes. Se você vai trabalhar com a batata palito, faça o pré-preparo dessa batata palito antes em casa. Se você vai trabalhar com as batatas espirais, faça o pré-preparo dessas batatas espirais antecipadamente. Se você vai fazer chips, trabalhe com o pré-preparo. Dê foco, dê um pouco da sua energia a trabalhar com pré-preparos. Se você trabalha com pré-preparos, você vai facilitar muito a sua vida. Por quê? Normalmente, quando que impeça eu dar continuidade com as atividades, ou retarde o meu tempo de preparo, ou que o cliente... Cadê? Caiu a conexão? Caiu tudo? Voltou. 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 Eita caramba! Então, vamos lá. O pré-preparo é extremamente importante para qualquer prato. Qualquer prato, existem formas, qualquer batata que a gente trabalhe, nós temos a opção de fazer... Ah, vamos vendo aí o que acontece. Qualquer prato que você tenha, você consegue trabalhar, sim, com o pré-preparo. Tá bom? Próxima coisa que não pode faltar na sua barraquinha, que é você ter uma barraquinha que tenha uma estrutura flexível. O que é uma estrutura flexível? Eu não sei se vocês já conhecem, mas se não, vale muito a pena conhecer. Pesquisa aqui no YouTube, no Facebook, até no Instagram também. Barraquinha ou Kit Transformers. Kit Transformers. Tá bom? E no Kit Transformers você vai conhecer uma barraquinha que ela é uma estrutura 100% desmontável que se encaixa no porta-malas de qualquer carro comum e pode viajar com você para qualquer lugar do Brasil ou do mundo que você quiser. Tá bom? Ou seja, basta você desmontar ela ali, ela vira tipo uma caixinha de sapato, você encaixa ela no porta-malas e você consegue levar para qualquer lugar. Ah, Rafael, eu vou comprar essa barraquinha. Nesse momento você vai encontrar o nosso estoque totalmente zerado. E eu não sei quando que eu retorno com a barraquinha. Se você for lá hoje, eu não sei quando você está vendo esse vídeo e tal. Talvez você está assistindo esse vídeo agora ao vivo aqui comigo. Se você está assistindo daqui a um ano, daqui dois. Eu não sei como a gente vai estar nesse momento com a barraca. Aí você pode verificar lá a disponibilidade. Dentro de tudo, a barraquinha tem que ser flexível para que ela possa se encaixar de qualquer forma. Quando eu trabalhava com as batatinhas de rua, eu era mais jovem, né? Então eu queria uma vida com mais adrenalina possível. Eu viajei muito, passei muito pelo Brasil afora ali com a minha barraquinha. Eu colocava a barraquinha no porta-malas. Eu tinha o Fiat Uno e aí eu colocava ali no porta-malas o Fiat Uno e ganhava caminho no mundo. Batata a gente encontra em qualquer lugar. Aí eu fiz a costa praeira do Brasil todinha. Fui Rio de Janeiro. Aí eu fui Rio, São Paulo, Espírito Santo, Bahia. Até chegando perto ali do Maranhão. Aí do Maranhão eu voltei para casa de novo. Então assim, dá para você fazer muita coisa com sua barraquinha. Barraquinha muito flexível. Você consegue ir para vários locais que você quiser. Então eu tinha os meus equipamentos disponíveis ali dentro do carro e eu passeava bastante. Isso você pode estar fazendo também com o seu negócio aí, tendo mais resultado e flexibilidade. Então, na hora de adquirir uma barraca, verifique se ela vai se encaixar corretamente no seu carro. Vai ser algo que você consiga carregar para qualquer lugar que você for. Te dê permissão para você trabalhar em várias outras segmentações. Tá bom? Então isso é uma estrutura de um conceito estrutural que deve ser pensado na hora de fazer a aquisição. Uma coisa que você não pode deixar de pensar. Em transporte, tá? Como você vai fazer esse transporte dessas mercadorias para você trabalhar na rua? Às vezes você quer, ah, eu vou fazer no meu carro. Mas às vezes você não tem carro. Então estruture o custo-benefício de ter um Uber que vai te pegar, que vai te levar. O custo-benefício de transporte, às vezes você está morando perto, você vai morar longe, ah, lá na rua 1, 2, 3, 4, o movimento é maior. Mas beleza, o movimento é maior. Só que você está quanto tempo de distância de lá? A logística para você migrar de onde você está hoje até esse ponto aí? O que vai acontecer? O seu custo é viável? Será que você consegue fazer isso sem ter problemas? Sem afetar na sua estrutura? Sem afetar no desenvolvimento do seu projeto? Então verifique essa questão do transporte também, de como vai ser levado. Na hora de levar uma barraquinha, ah, vou comprar a barraquinha ainda, não tenho. Como é que eu faço? Verifique se ela vai encaixar dentro do seu carro aí para você estar carregando. Ou se você vai precisar de uma carrocinha para poder encaixar atrás do carro para puxar. Isso aí, verifique todas essas informações. Essas ideias não podem faltar na montagem do seu negócio. Próximo ponto que não pode faltar na sua barraquinha de rua para vender suas batatas é você escolher um PDV, um ponto de venda movimentado, tá bom? Então faça uma escolha do seu ponto de venda de forma correta. Escolha isso corretamente. Dê preferência. Se você trabalhar com barraquinha a pontos, como ela tem essa flexibilidade de movimentação, dê preferência a trabalhar com barraquinhas onde, quer dizer, em locais onde você tem a disponibilidade de uma rua movimentada. Quanto mais movimentada, vai ser melhor para você. Quanto mais movimento tiver no seu ponto de venda, melhor para você, tá bom? Então verifique. Barraquinha e lugares movimentados é show de bola, tá? E lembrando, ah, Rafa, aqui na minha região eu não tenho, eu não consigo disponibilizar uma rua, eu não tenho essa opção de ter um ponto, um PDV bem movimentado. O que eu faço? Ativa junto ao seu PDV um delivery. E o que vai acontecer? Mesmo que a rua não tenha tanto movimento, quando você estiver lá fora, os clientes que são da praça ali vão comprar de você e ainda o delivery está fazendo os seus pedidos também, expandindo as suas compras, as suas vendas com facilidade, beleza? Então, dê moral para isso. Inclusive, lembrando que a gente vai ter a quarta temporada do Workshop Jornada Batatolândia, eu te aconselho muito a participar. Eu vou liberar o link para vocês já, nas próximas horas talvez, você já vai ter o link para poder assistir, para poder se inscrever nesse evento, tá? Você tem que fazer a sua inscrição para poder participar. É 100% gratuito, 100% online, tá? E lá você vai conhecer o que é uma jornada Batatolândia verdadeiramente. E eu vou expandir até mais para você que quer começar com barraquinha, lá você vai conhecer muita coisa top sobre as barraquinhas também, tá bom? Então, deixa eu ver, próximo ponto, extensão do seu projeto maior. Ou seja, a barraquinha, ela pode ser uma extensão para o seu projeto maior. Às vezes você já tem uma loja, tá? Às vezes você já está com a sua loja montada, você já tem um delivery ativo, às vezes você já tem aí um food truck, um food trailer ou qualquer coisa parecida, tá bom? Então, o que você pode estar fazendo em cima disso aí? É trabalhando com a barraquinha também, implementar um processo de uma barraquinha. E eu sei que às vezes as pessoas falam, pô, Jafa, mas eu queria colocar a barraquinha, mas para ele ter a barraca já tendo alguma coisa, eu preciso ter alguém, um colaborador, trabalhando ali comigo. Como que eu posso fazer isso sem ter que mostrar todos os meus processos de preparo, todos os meus segredos? Às vezes isso até, eu escuto muitas pessoas falando isso, isso às vezes dói muito dentro de mim, sabe por quê? Porque é aqui, vocês perceberam que vocês estão aqui e aprendem um monte de coisa de graça, isso aqui é totalmente gratuito, isso aqui é de fato para poder ensinar vocês a conseguirem realizar o projeto de vocês. E aí quando vocês têm a oportunidade de colocar um colaborador para aumentar o empreendedorismo dentro do nosso país, as empresas expandir, alguns deixam de montar o negócio por medo de ensinar um colaborador a fazer. Ah, porque ele vai roubar a minha ideia. Então se você tem clareza que esse colaborador pode roubar a sua ideia, já está óbvio para você que a sua sensação é de que você está trabalhando com um ladrão ali, certo? Então na hora que você tem essa sensação de estar trabalhando com uma pessoa que você considera que ele vai ser um ladrão das suas ideias, inclusive ideias que não são nem suas, né? Não foi você que criou batata frita, você descobriu um processo para isso, né? Então, isso já é o momento de você tirar essa pessoa do seu caminho. Então se for mais fácil para você, encontre pessoas de confiança para poder colocar ali. Dentro de tudo, se esse é um problema para você que você não sabe como solucionar, faça um seguinte pensamento aí. Quase todas as batatas a gente tem processo de pré-preparo, beleza? Todas têm um pré-preparo. Ou temos a própria produção em atacado. Você pode fazer uma produção em atacado e colocar o seu colaborador para trabalhar na barraquinha ali já com essa batata pronta. Você monta a barraquinha, ele leva todo isso tudo e já leva as batatas já prontas. Se for, ah, eu vou trabalhar com batata palito, por exemplo. Essa batata já pode ir com o primeiro processo de preparo pronta. Ó, você só chega lá e frita essa batata na temperatura X por tanto tempo. Você vai fritar em X graus aqui por X minutos, tá bom? Então é simplesmente isso que você tem que fazer. Feito isso, você vai lá e monta o produto intelecto para o cliente. Você, então, limita essa pessoa a copiar, plagiar, roubar, sei lá, qualquer coisa que vocês queiram chamar. Roubar a sua ideia ali, o seu grande processo de preparo, beleza? Então tenha clareza sobre isso. A barraquinha funciona. E ela pode ser a extensão para o seu ponto de venda maior. Ou seja, se você tem uma loja, coloca na barraquinha. Na hora que você estiver oferecendo ali para o seu cliente o prato, já coloque ali um adesivo bem visível para que ele saiba que existe uma loja também, que tem um ponto de venda maior. Ou seja, além da barraquinha, eu posso comer isso em uma loja, eu posso pedir pelo delivery, eu posso encontrar vocês no endereço X, que lá tem um food truck, ou assim sucessivamente. Faça com que os seus produtos, os seus pratos de rua sejam um ponto de extensão. Ou seja, um GPS para levar o seu cliente até a sua loja também, tá? Não dê mole para isso. Isso vale muito a pena ter essa iniciativa aí. Vai te trazer bastante resultado interessante. E por última coisa que eu quero acrescentar com vocês, para eu responder algumas perguntas aqui rapidinho, é, não pode faltar na sua barraquinha para vender suas batatas, acompanhamentos dos seus produtos. Ou seja, acompanhamentos de bebidas, ou seja, você pode colocar também as bebidas. Não esqueça, tem batateiro que vai lá, coloca as batatas para vender no meio da rua. A gente come normalmente a batata, normalmente ela é salgada, ou às vezes ela é adocicada também, agridoce. O que que acontece? O batateiro não coloca nada para o cliente beber, tá? Então, tenham clareza que quando a pessoa está na rua e ele vai passar ali, mesmo sendo fast food, é uma comida rápida, ele vai dar a atenção dele, vai dar o dinheirinho dele para consumir uma bebida também. Então, complementem, complementem... Para com esse negócio aí, por favor. Complementem o seu prato com uma bebida, um refrigerante, uma cerveja, tome cuidado com a cerveja, que às vezes a galera que toma cerveja acha que porque está tendo cerveja, ele virou uma boteca, ele para para beber. Então, assim, verifique o que que é viável para você. Se vai tomar cerveja, mas cerveja é só para viagem, tá? Não deixe. Bom, estou falando que você tem que fazer, não. Estou dizendo o que que aconteceu comigo. No começo, a galera começou a pedir, coloca cerveja, coloca cerveja. Aí eu falei, pô, está tendo uma pedida, a galera está pedindo bastante isso. Por favor, vou te pedir, fala com esse negócio aí. Tá bom? Por causa do barulho, está dando um ruído gigante aqui para mim. Aí o que que acontece? A clientela vai e começa a trabalhar ali com... Consumir a cerveja, ele consome uma, consome duas, consome três. E aí ele vai ficando, daqui a pouco está cheio de latinha, o cara está bêbado no seu pedido de dever. E aí vira aquela exceção de saca. Aí você está trabalhando com gordura, tem outros clientes, é fast food. O que é fast food? Comida rápida, comida de velocidade ali. O cliente tem que passar, pegar e rachar fora no caminho aí, tá bom? Então não dá mole para isso. Se vai vender, não posso vender, então pode caramba, vende esse negócio. Mas tenha cuidado para que ali não vire um botequinho na sua barraca, tá bom? Eu já vi isso muitas vezes acontecer nos meus próprios negócios. Eu tinha meus colaboradores trabalhando e ali nos meus próprios negócios. O cara começava e aí quando virava amigo dele, chegava para comer. E ali eu falava, ó, minha parada é batata, eu estou com o meu foco aqui é um cliente específico. Meu cliente é XYZ. Eu sempre tive em todas as minhas barraquinhas um cliente definido para ele. Então tenha cuidado com bebidas alcoólicas, tá bom? Ah, todo mundo é cachaceiro, eu estou falando isso, tá? Vamos entender aqui com inteligência. Mas tomem cuidado para que isso não transforme sua batataria em um botequinho de batata também, tá bom? Então bebidas são completamente interessantes você ter na entrega do seu prato ali junto. Normalmente eles gastam dinheiro e é um dinheiro a mais que entra. Você só precisa manter refrigerado aquilo ali para oferecer. Uma caixa de isopor, uma caixa térmica, resolve. Então você já vai fazer. E pela última coisa, são as embalagens para viagem. Sempre tenha embalagem para viagem. Não dá mole de não colocar embalagem para viagem. Porque a embalagem para viagem vai facilitar muito o seu trabalho, tá bom? O cliente chega para consumir na hora, ah, fast food, ele quer essa... Só queria uma batatinha no cone, mas às vezes ele não vai poder comer a batata no cone, porque ele vai dirigir ali na hora. O que você pode fazer? Olha, eu tenho essa outra, só uma outra embalagem aqui. É a mesma porção que seria nessa. Você pode pegar aqui que aí você leva. Então você tem essa opção também. Ah, mas eu queria porque eu acho legal no cone. Então vai essa daqui e leva a batata, leva tudo junto. Aí você coloca lá, chega lá e só abrir e jogar aqui dentro para facilitar a sua utilização. E assim sucessivamente. E também na questão de embalagens, é você apresentar para o seu cliente um formato... Deixa eu ver isso. Ah, está aqui dentro. Deixa eu pegar aqui. Várias opções de formato. Na barraquinha é bem fácil, porque é só montar. Então você tem a opção da barraquinha ali, se for o caso. Você tem a carteirinha. Tenha opções de embalagens para o seu cliente. E aí também, sempre coloque um combo. Ó, eu tenho a caixa de batata bem grandona ali. Essa daqui é uma de mini pizza. Mas o cara pode pegar essa caixa de batata e você encher essa caixa de batata para ele levar a tamanho família. Lembrando que isso é interessante porque você vai estar atendendo o delivery. Então no delivery não tem essa questão do cliente que pega o motoboy, chega lá, pega uma batata espiral, coloca na embalagem aqui e sai comendo. Não tem isso, isso não acontece, né? Então você tem que ter embalagem para atender o delivery. E essa embalagem já tem que estar pensando. Poxa, você vai atender na barraquinha e também vai me servir para o meu próprio atendimento no delivery. Fechou? Deixa eu ver se tem alguma pergunta emergencial em cima dessas informações. Porque daqui a pouco, às 14 horas, a gente tem o Dúvidas de Batateira ao vivo, onde eu respondo as principais perguntas da minha audiência. Então você tem que estar lá ao vivo. Acontece também em todas as plataformas. Facebook, Instagram e YouTube ao mesmo tempo. Ao vivo ali para poder responder e tirar dúvidas que você tem. Beleza? Então vamos lá. Vou responder a galera que está aqui no YouTube. Então tá... Tá, deixa eu ver se tem alguma pergunta referente. Me tirando dúvida se for levar a batata para um evento, lá eu coloco em um balde. Bom, a gente está falando aqui sobre a barraquinha em si, né? Vocês querem um processo de preparo. Beleza. Isso eu respondo para você, Raquel, ao vivo, no Dúvidas de Batateira. Fechou? Como não é uma informação específica para esse assunto que a gente está tratando, eu respondo lá ao vivo. Fechou? Então, gratidão pela sua presença. Esse foi o nosso episódio número 23 do programa Batata Frita. Aqui onde eu trago as principais novidades e tendências do comércio culinário de batatas artesanais. E ensino o que você precisa fazer para realizar os seus sonhos de montar o seu próprio negócio e trabalhar com a sua batataria. Fechou? Gratidão pela sua presença e eu te encontro daqui a pouco no Dúvidas de Batateiras. Ah, e daqui a pouco também, se liga, vai rolar o evento, a quarta temporada do workshop Jornada Batatolândia, onde você precisa participar e entender o que é esse universo das batatarias. Onde isso está chegando já? Qual é o potencial de crescimento? E quais são os faturamentos ali? E também, quais são os melhores processos de preparo? Como você monta a sua batataria? O workshop Jornada Batatolândia pode ser o maior de todos os diferenciais que você já aprendeu comigo aqui até hoje. Então se preparem, porque a gente está caindo, matando aqui em cima para poder preparar um evento espetacular. Talvez algo que você nunca viu no Brasil, nem tampouco no mundo. Nós temos o maior canal de culinária, de negócios focados única e exclusivamente na culinária de batatas artesanais. Então fica atento, se inscreva no workshop. Eu não sei se as inscrições vão ser limitadas, porque a gente não conseguiu definir ainda a quantidade de vagas, mas ela tem prazo para você se inscrever. Então se você não se inscrever, você fica de fora e perde uma oportunidade, talvez a maior de todas as oportunidades que você vai ter junto à sua batataria. Tá bom? Te aguardo às 14 horas. Um abraço, fico com Deus. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.